E aí, o cara... Mas sabes porquê que... Sabes porquê que ele não viu? O Broca como falhou todos os três do cara... O que aconteceu? O Broca tem H E aí? E aí? Não! Ah ok! Pois... Quem é este amarelo pandeleiro? Ah é que ele não sabe jogar Olha! Que giro! É mais bem gostivo Olha! 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 Quem é este novo? O Broca está a ver? E chamo de cover Porque agora fiz aqui tipo ninguém tem Morre! WTF? Ah! Olha! Temos um atrás Olha para o short seu pandeleiro P***! O Mido está a falhar para o Mido Caralho! Afinal era no short! Está bem? Mas... Não é isso que o gajo apareceu de neclar E tudo já estou a andar em negativo Ah! Obre! Que susto! Mas este gajo diz on drag Eu tenho AW já Quem é que está aqui no Mido? Eu vou fode-lo Não quero saber quem está aqui no Mido Eu vou fode-lo Olha! Comprei uma Diga Lima 5-7 Tem uma Diga Lima 5-7 Já não vou foder Deram-me Cockplock Fui eu P***! 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 Não sei! Mas talvez! Lembro assim um hotshotzinho assim Over the wall Estás a ver assim P***! Juicy! Vou começar o Flame Olha! Tens ali uma O GONK! F***! Tens uma AW! Tens uma AW! Tens ti! Não! Trazes ali no Mido Um gajo tipo matou-me over the wall Assim mesmo ao Swaggy Estás a ver? Acho que o gajo ainda está ali dentro Isso GONK! Faz isso! Oh meu deus! Olha! Ganharam a ronda! Oh! Nice voice! Olha! Dá-me AW! Dá-me fucking AW! Não! Obrigado! Então toma esta Ah! Ah! Alvarco! Ah! Não quero! Ah! Parece que eu ia comprar uma família E compraste uma Scout É bom! Acho que sim GONK! Eu tinha uma Mipomada Mas isto vai estar Esta é uma guia né? Ah! O GONK já tem overwatches! Posso estar um teu neste hashtag aqui à frente O DG Fred? Diz! O GONK já tem overwatches? Não mas... Acho que Se calhar vai ter Não sei! Eles estão aqui! Eles estão é aqui! Eles estão é aqui! Mas está aqui um! Ah! Puta! Eu não gosto deste gajo! Ah! Merda! Bitch! RASH BROOOOO! Ai! Está atrás dele! Mano! É que este gajo é retardado! Acho que este gajo deve ser mental! Este gajo deve ter um... Estou tipo 1v1 contra o sniper e o gajo está a ver! Tipo! Na porta e o foda-se! Bro! Por favor! RASH! Uh oh! Ai! Desculpe bro! Oh gente! Acho que a culpa é disto é do GONK sinceramente! GONK dá-me uma W! GONK? Dá-me uma W! Quero! Obrigado! Olha! Agora está aí uma no chão! Ah! Não! 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 Tira-me essa! Ah! Obrigado! Ah! Tira-me essa coisa agora! Não! Ah! 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 Fala de sua porta, vai ficar de mil oito ventos. Ae, ganda de chão! Agora tem que ficar em cima Weltanv Deus é azul Deus com Danv Vou entrar por aí Rio Tudo está... Olha a 3x! Olha a 3x! Ai não, homem É tipo... Eu estava... Eu estava bem concentrado E isso me pareceu O Broca Eu estava atrás do Broca E pensava que o Broca era um inimigo Tipo a Mega Mano Eu pensava que era o Broca era um inimigo Correctinho, eu estou desculpando E aí, é sério, eu estou com a porta Olha lá